Tem que ficar aqui embaixo Tem que ficar Fala amigos, eu sou Adinha Sobral E o vídeo de... Garoto para E aí gente, eu sou Adinha Sobral E vocês são quem? Ah tá Ah tá, você ouviu o que eles falaram? Fala amigos, eu sou Adinha Sobral E o vídeo de hoje vai... Fala Eu tô morrendo de... Eu sou Adinha Sobral E eu morro de rir Por quê? Eu não vi o que eu vi o que eu vi o que eu vi não Fala amigos, eu sou Adinha Sobral Ah, deixa a abertura pra depois, né? O vídeo de hoje é uma entrevista Com essa pessoa aqui que é muito Famosa Ah, Cagona Isso, ótimo Ele descreve ele mesmo Ridículo esse garoto Qual o seu nome? Meu nome é Davi Alexandre Leone Qual o seu nome? Ah, Leone Vai qual o seu nome? Leone Eu, hein? Garoto louco Vai, vamos dire... Diga os suetes Quantos anos você tem hoje? Nove e cinco Ah, nove e cinco tá ótimo Você tem namorada? Tenho E qual o nome da sua namorada? Mary Jane Ok Qual o seu super herói favorito? Vendez É, gente E o que você aprendeu na escola hoje? Matemática O que? Letra Ah, letra e matemática, tá ótimo Você foi pra escola hoje? Não, tá de noite Mas de manhã? É de manhã sim Mas hoje é feriado Agora a gente vai cantar a música que o Leone adora Né, Leone? Aí eu vou botar aqui um pouquinho E a gente vai cantar do jeito que ele sabe, tá? Você sentou na cara dela, padrona A ladrona O quê? Aqui eu se cantar Gente, se inscreve no canal e compartilha Gente, se inscreve no canal e compartilha E dá like E dá like Beijo Beijo, tchau Gente, o vídeo foi esse Se você gostou, não esquece Não esquece Não esquece Se você gostou desse vídeo Se... Desculpa Se você... Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Dá like E compartilha com seus amigos Porque aí você vai... Aí vocês vão ver ele aqui de novo Porque esse garoto, ele não para Ele não para um minuto E quando ele para, ele fica rindo da minha cara Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Acesse o meu grupo Ai, você me matou E aí E aí